Fala pessoal, está saindo som aí Emerson, beleza aí? De boa? Galera, tudo bem? Bate-papo no dia 27 do 8, o dia é cheio, hein pessoal? É, não sei isso pra vocês, mas aqui nós já começamos cedo aqui, Emerson e eu, trabalhando com o nosso assinatura. Nós fizemos hoje, dia 27 do 8, uma assinatura aberta, por coincidência. Na segunda passada, eu criei várias questões, porque eu não sei se você sabe, mas desculpe ser repetitivo, o assinatura, ele é um encontro que você tem quatro vezes por semana, por semana, por mês, sábado, sábado, sábado e sábado. São geralmente questões avançadas, né? Eu fazia para o TJ, o escrevente, e para o oficial de promotoria, agora eu estou fazendo só para o oficial de promotoria. A pessoa paga 39, aliás, é até segunda, aí muda o valor. R$ 39,00 e tem acesso aos quatro, né? É legal pra caramba, é uma coisa mais avançada e tal. Só que, eu fiz segunda passada, as questões de hoje. Eu peguei uma questão meio pesada e tal. Quando veio agora no final da semana, na quinta e tal, veio a escolha da banca, da banca escolhida, escolhida a banca do MP. E foi um grande susto. Por quê, Alê? Porque a banca escolhida foi a Fundação Getúlio Vargas. Então, para aqueles que mandavam mensagem para mim, dizendo, eu liguei na vuneta... Então, não é mais a vuneta. Então, veja, o pessoal ficou empolvorosa, ficaram louquinhos, ficaram doidinhos, né? Então, nós fizemos hoje uma aula bem legal, espero que você assista. E assista a live, viu, Emerson? Que já batemos o recorde mundial. É engraçado, né, Emerson? Como é que um site de 2 milhões de inscritos, do curso A, o outro de 1 milhão, do curso B, o rapaz coach de 500 mil, do curso C, e nós temos a maior... Por quê? Por um motivo óbvio. Ninguém vem até aqui porque gosta da gente. Quer dizer, pode ser, mas vem aqui porque sabe que o nosso trabalho é muito focado. Eu gostaria de dar um aviso aos colegas. Hoje o bate-papo não dura cinco minutos. Primeiro lugar, eu vou pedir até para o Emerson, já tem uma lista de interesse em fazer o curso, que é transmitido ao vivo. Em uma ou duas semanas o curso começa. O curso é transmitido ao vivo, porém, a aula fica gravada. É o único curso? Não. Quem comprou o curso online do NEAF, não são todos, né? Depende do que foi combinado, mas no curso online, algumas matérias eu tenho que gravar exatamente como é o estilo FGV. Tudo será avisado para quem eu devo avisar. Eu não vou ficar avisando do curso online se você nunca comprou o curso. Você tem a ver com isso. Então, para as pessoas que eu vou avisar cada detalhe. Agora, por favor, não é uma atualização. Igual a menina falou, veja, a apostila não contempla uma mudança total de banca. Não é assim, eu simplesmente vou e escrevo em dois minutos. Não. Então, cada material é do material. O que precisa ser é o que é combinado, tem de ser cumprido e tudo bem. Gostaria de, então, dizer aos colegas o seguinte. Nós avisaremos, mas uma coisa, você tem de assistir a live para saber do concurso. MP, para quem falou, não vai sair, não vai sair, já escolher a banca. Nós teremos um curso transmitido ao vivo imperdível. O professor, geralmente, o professor transmitido ao vivo, eu não quero que seja sempre o mesmo do online. para mudar, para ter jeito diferente. Isso nós vamos tentar, eu vou te avisar dessa surpresa. Tudo será avisado. Quem quer começar a assinatura, aproveita o preço que é até segunda e depois nós vamos lançar tudo para vocês. Quem quer fazer o curso transmitido ao vivo, saiba que o bom aluno é o que faz o transmitido ao vivo e, claro, que assiste o online, porque o online está gravado, ele vê o horário que ele quiser. Pessoal, não há mais tempo de pensar se dá tempo. Será que dá tempo, Em? Agora é mandar bala. É um concurso filé de aproximadamente sete pau bruto, nível médio, manda bala, eu acho que vale muito a pena. Claro, se você já tem outros planos, já está fazendo o TRE, tem gente que está estudando comigo o TRE, tem gente que está estudando para o INSS, enfim, você tem que ver o que... O que não pode é não fazer nada. O que não pode é falar, será que dá tempo e nunca começa. Está bom? Eu espero... Hoje foi um dia muito agradável trabalhar com as pessoas de uma assinatura. Se você gostou, deixe um comentário aí se você gostou. Foram questões meio pesadas e tal. E agora a gente vai olhar, obviamente, com o óculos da FGV. E, portanto, trabalhar para que você faça um excelente trabalho. Pessoal, ninguém vem para o NEAF à toa. Vem por indicação. Então, ontem mesmo a gente estava dando aula, apareceram um monte de alunos do TJ, oficiais. A menina, a moça maravilhosa, a Luana é um docinho que apareceu lá, que acertou 100, das 100 questões da prova. Então, já nomeados e tal. Eu adorei, foi muito legal. Eu espero que todos vocês sigam aí, se forem fazer esse concurso. Saibam que, de nossa parte, vontade, luta não faltará. Espero que da sua parte também. Que tenham um bom final de semana. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Hoje teve até Cavalo Preto nas músicas de intervalo. Tchau, pessoal. Beijo. Galera, gostou do vídeo? Que bacana. Então, clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário, se você puder, e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho. Ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado.